Engenharia social. Algo capaz de moldar as suas atitudes, pensamentos e até mesmo a sua visão de mundo. O segundo episódio da trilogia O Fim da Beleza vai mostrar como muitas cidades foram projetadas por engenheiros sociais que tinham um plano para a sua vida. Um assunto tão importante não foi escolhido por acaso. 2022 é um ano crucial para todos os brasileiros. Eleições, história do Brasil e segurança pública são alguns dos temas que estão em nosso radar. Estamos nos preparando para sermos o seu principal aliado na busca por informação segura e independente. O ponto de confiança em que você se conecta com os bons valores, ideias e sentimentos. Produzir todo esse conteúdo e colocá-lo de graça no YouTube é apenas uma etapa do que precisamos fazer. Nosso real objetivo é pautar o debate público. Fazer com que ideias importantes para a humanidade saiam do anonimato e ganhem seu devido destaque. Já são anos ouvindo as mesmas promessas que nunca se concretizam. Prometem mais educação, segurança e qualidade de vida. Mas sempre recebemos as últimas posições em todos os rankings mundiais. Continuar fazendo o mesmo e esperar algo diferente já se mostrou um caminho falho. Um erro que você não pode mais cometer. Nossa cultura tem descido em queda livre. Só há uma opção para melhorarmos a nossa sociedade. Resgatar a cultura por meio da educação. Algo que só conquistaremos quando você assumir o protagonismo. Por isso, convocamos você para juntar-se ao lado de uma empresa que está há mais de 5 anos transformando a vida de milhões de brasileiros. Mais do que nunca, vamos precisar estar juntos, unidos e fortes para lembrar que a guerra de narrativas da velha mídia não é normal. Vamos nos colocar à prova perante a nossa missão. O momento é crucial e você tem um papel importante nessa história. Você já me ouviu falar que quanto mais forte ficarmos, mais conseguiremos fazer. Nossa trajetória até aqui já mostrou isso. No início do ano passado, produzíamos num ritmo que você via um lançamento da Brasil Paralelo apenas de vez em quando. Dois anos depois, o nosso time estava entregando programas diários, documentários frequentes e um aplicativo exclusivo para Smart TV e smartphones. Assim, atingindo recordes de audiência e impactando um público que ainda não conhecia o nosso trabalho. Tudo isso só foi possível graças aos membros patriotas, que com apenas R$ 10,00 mensais financiaram as nossas produções, a divulgação e a expansão da empresa com criações de novas marcas e produtos. Para começar esse ano com o pé direito, precisamos que os membros da Brasil Paralelo ajudem ainda mais em nossa causa. Se antes só era possível ajudar com R$ 10,00 mensais, agora estamos com novas opções de financiamento no nosso plano patriota. Provamos ao longo da nossa história que quanto maior é o apoio dos nossos membros, maior será o nosso impacto na cultura. Se você ainda não é um membro da Brasil Paralelo, pare o vídeo agora, clique no link da descrição e financie essa causa a partir de R$ 10,00 mensais. A cada R$ 10,00 investidos, o nosso conteúdo recebe mais de 230 visualizações através da nossa divulgação. Muitas delas de pessoas que não nos conheciam e passam a aprender com a Brasil Paralelo. Se você já é um membro assinante e pode contribuir com mais, o momento chegou. Definitivamente, precisamos estar fortes para esse ano e precisamos de você para isso. E você que ainda não assinou a Brasil Paralelo, chegou a hora de passar para o lado de cada mesa. Nós contamos com todos vocês, um bom filme e até breve. Um pombo pica, pica e pica um botão vermelho. Ele repete a ação até que finalmente recebe o alimento. Como num jogo, a ave precisa atingir um número de picadas para que a comida seja liberada. O pombo parece seguir os comandos como se entendesse o que está fazendo. A verdade é que seu comportamento está sendo condicionado pelo modo como o ambiente está determinado. Ele não compreende a realidade em que está inserido, somente a relação entre causa e consequência de suas ações. O animal entendeu que existe um padrão, que será recompensado se persistir nesse comportamento. E aí eu reforço esse movimento. O psicólogo B.F. Skinner realizou experimentos como este em diversos outros animais e também notou um padrão. Skinner baseava-se na teoria behaviorista, que defendia que os comportamentos e atitudes de um ser poderiam ser projetados. O fundamento de ideias como essa é antigo e ganhou notoriedade com o iluminismo. John Locke, um dos mais influentes filósofos do movimento iluminista, defendeu que a mente é como uma tábula rasa. Para Locke, nós, humanos, viemos ao mundo como uma folha em branco, desprovidos de qualquer conhecimento ou valor herdado. Somente nossas experiências seriam responsáveis por construir quem somos. A doutrina da tábula rasa foi a base para a construção de uma compreensão completamente nova sobre o desenvolvimento humano, tornando-se tão arraigada na vida intelectual que foi chamada de modelo padrão de ciência social. A pergunta que fica é, seriam nossos comportamentos tão lapidáveis quanto os de um animal? A doutrina da tábula rasa foi a base para a construção de um animal? A doutrina da tábula rasa foi a base para a construção de um animal? A doutrina da tábula rasa foi a base para a construção de um animal? Pouco a pouco, os céus da Europa começaram a ser manchados de cinza. Os ventos que carregavam a fumaça das chaminés espalharam por todo o mundo a semente da transformação. As grandes cidades ganhavam o protagonismo da mudança e os centros urbanos tornavam-se o destino de milhões de pessoas. Quando você tem a Revolução Industrial e todo aquele êxodo rural, aquela chegada do povo na cidade, você começa a ter alguns problemas. Porque essas cidades precisam se expandir. Então você tem muitas pessoas vivendo nesses grandes centros urbanos que não estavam preparados para receber uma grande densidade populacional. A Revolução Industrial, começando, de fato, no século XVIII, transformou o mundo a tanta velocidade, a tanta velocidade, que eu acho que as pessoas foram, na verdade, tomadas por uma surpresa, mas também se abençam. E aí a gente começa a ter essas reformas urbanas. Por quê? Porque a cidade, quando a gente pensa no século XIX, início do século XX, essas cidades estão ganhando uma grande população, essa população que está vindo do campo para a cidade. Então a gente vai ter insalubridade, a gente vai ter doenças, né? E tudo isso força algumas reformas, a criação de algumas reformas. Como, por exemplo, a criação daquela reforma do Rosemann. Osmãn foi um planejador de científico, ele também queria criar ruas mais proibidas lá para a barricade, para que a mixteira fugiria mais facilmente. Mas ele criou os carreiros de Paris. Ele abriu os carreiros de Paris. Ele usou estratégias de planos para relacionar os criações de cron sindicatos do Acte de Triomphe e da Palácia de L'Opera. E isso foi uma coisa maravilhosa. Ele criou a Paris moderna. É simplesmente olhar para a cidade, entender que a cidade tem esse aspecto orgânico de mudança e saber mudar a cidade e ter sabedoria para fazer isso de acordo com a mudança das pessoas. A cidade estava mudando, então ele precisava trazer ali algumas características para mudar também essa forma urbana, essa morfologia urbana da cidade. As máquinas estavam pegando o canal do Panama, as máquinas estavam fazendo as ruas, as máquinas estavam fazendo tudo. As grandes inovações tecnológicas trouxeram para o espírito da época o sentimento de progresso. O crescente desenvolvimento econômico e as transformações sociais alimentaram uma fé materialista que acreditava que a miséria e o sofrimento humano poderiam ser erradicados. O novo mundo que estava sendo construído prometia ser a concretização desse sonho moderno. Você pode nos contar o que aconteceu? Como transformamos nossas casas em máquinas? É uma pergunta complexa, mas acho que há tanta desrupção depois da World War I. A World War I foi a catástrofe de catástrofes para o mundo océano. Foi tão terrível que as pessoas fizeram uma conclusão, mas malvada, que se nossa civilização acabou de acabar assim, então deve ter algo errado com nossa civilização, e então é worth tentar começar tudo de novo, incluindo na arquitetura, ou especialmente na arquitetura. A World War I foi um conflito mechanizado. A World War I foi um conflito entre países e uma guerra. A World War I foi um conflito. depois da guerra de uma guerra, depois de pessoas percebi que máquinas devastaram toda a Europa. Quando máquinas se tornaram tão poderosas que eles fizeram um sentimento de humanidade. E eu acredito que, na verdade, quando os modernistas começaram a adotar o que se chama a estética de máquina, não são necessariamente bonita, embora alguns artigos pensavam que eram, alguns arquitetos pensavam que eram. Não são as máquinas que são à culpa, mas com a poder das máquinas, indo para o século XX, é muito fácil se separar da beleza. O poder industrial pode ser usado para criar beleza ou uglidade, mas é só tão fácil. Então, é muito fácil começar a criar uglidade. E as pessoas não percebem isso. Enquanto apenas os ecos da guerra ressoavam sobre o novo mundo, o otimismo e o progresso industrial enraizaram-se na cultura americana. Sob influência desse pensamento, a vanguarda artística buscava conceber uma nova visão de arte, deixando progressivamente as ideias clássicas de lado e partindo em direção a um conceito de futuro moderno. Na América, nós tínhamos uma ideia mais melhor sobre máquinas. Nós tínhamos visto Henry Ford fazer carros. Mas as máquinas estavam no fundo da consciência de pessoas nos anos 1920, e isso é quando nós começamos a ver a máquina se tornar um conceito estético ou conceito. No início do século XX, havia um desejo de desenhar a ideia de que a forma segue a função, né, que foi colocada ali pelo Luís Súdio no final do século XIX, remete muito a esse conceito, de que quase todas as estruturas na edificação, elas precisam ter necessariamente uma função técnica ou mecânica. E essa ideia, ela vai ser ainda mais divulgada, principalmente quando os modernistas têm essa ideia de pureza, de uma arquitetura que demonstre realmente como a edificação foi feita. uma arquitetura sincera, uma arquitetura assim que tenha um caráter mais alto. A ideia de Sullivan consolidou-se como um dos pilares da arquitetura modernista, persuadindo toda uma geração de arquitetos a compreenderem a beleza como um subproduto da funcionalidade. A questão da forma segue a função, ela vai ser muito importante no final do século XIX, e vai seguir toda essa ideia, todo esse conjunto de arquitetos da escola moderna, falando ali da Bauhaus, Miseu Anderho, Le Corbusier, que vai ser assim, a gente pode dizer como o grande mantra da arquitetura moderna. Entre em nosso site e conheça os nossos planos de assinatura. A partir de 10 reais por mês, você já pode se tornar um membro e apoiar a Brasil Paralelo. Basta apontar o seu celular para a tela e tirar uma foto do QR Code ou digitar brasilparalelo.com.br e acesse agora. A medida que os princípios da arte clássica começavam a ser desafiados, o pensamento de reconstruir o mundo a partir de uma nova concepção de beleza ganhava força. O pioneiro dessa transformação foi o arquiteto alemão Walter Gropius. O Walter Gropius vai ser uma figura muito importante dentro do movimento moderno. Ele já vem de uma família de arquitetos e existe um fato que muda a carreira dele para sempre, que é a Primeira Guerra Mundial. Agora sabemos que há uma nova biografia de Gropius que vai a ser em detalhe. Foi lançado em 2019. Ele passou quatro anos na World War I, na frente da fronte do Weston. E o experiência foi horrível. Ele estava com uma morte de massas. O capitão foi fechado em frente de um dia. Um ataque de um ataque que explodiu em frente de ele e o que ele foi. E o impacto do o guerra, eles até dizem que ele foi comente para o resto do seu vida. Se ele acordaria gritando 20 anos depois. E aí você tem um arquiteto na Primeira Guerra Mundial que está vendo a destruição da arquitetura. Ele está vendo todo aquele caos da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha estava um caos. A Alemanha teve que arcar com todos os gastos da Primeira Guerra Mundial o Tratado de Versalhes. E quando ele volta da Primeira Guerra Mundial, ele tem essas ideias de realmente reformular a sociedade alemã. Ele quer participar desse processo de reconstrução da Europa. E aí em 1919, ele vai fundar a Bauhaus. A Bauhaus significa basicamente casa de construção. O curso de Bauhaus demanda que os alunos esqueçam tudo que eles conhecem como crianças sobre construções e sobre o seu ambiente. Quando a gente pensa na Bauhaus, a escola de design, a gente tem ali uma reformulação completa dos alunos. Você chega na escola e você esquece basicamente tudo aquilo que foi feito pela tradição histórica da arquitetura. E aí? 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 Então, de esta forma de geometria virão construção. A ideia era que se você pudesse clearar o cérebro, ter o cérebro rationalmente, apenas pensando em uma mesa branca, essencialmente, sem preconceivedo ideias, suas ideias seriam superiores, novas, do que qualquer coisa que poderia ter sido na sua vida antes. Uma das ideias mais importantes do movimento moderno foi a ideia de que pudéssemos retirar tudo que veio antes, que pudéssemos começar de zero, como o Walter Gropius disse. O Manifesto da Bauhaus, por exemplo, é muito assustador, em certo sentido. Porque o Gropius vai falar ali do nascimento de uma nova fé. Formemos, portanto, uma nova corporação de artesãos, sem a presunção elitista que pretendia criar um muro de orgulho entre artesãos e artistas. Desejemos, imaginemos, criemos juntos a nova construção do futuro que juntará tudo numa única forma. Arquitetura, escultura e pintura que, feita por milhões de mãos de artesãos, se elevará um dia aos céus como símbolo cristalino de uma nova fé vindoura. Ele coloca realmente o nascimento da Bauhaus e essa reformulação que está acontecendo na Alemanha com um processo quase que espiritual, né? Bem nessa ideia aí de tabula rasa, de reformular a sociedade. A ideia de tabula rasa, que podemos simplesmente pular e começar novamente. E isso foi manifestado pelo Le Corbusier em seu Plan Voicine em Paris, onde ele propôs para demolir uma grande parte de Paris. a base de Paris, de automóviles, uma empresa voicine automóviles. E construiu um plan para destruir Paris para que possa ser construído comoured rua para que possa ser recolhado para que o M. Boisin se fosse um a multimillionaire selling his cars. And you can see the plan. It is a totalitarian vision of excruciating megalomania and destruction. He thought that several million Parisians should be removed from Paris because they had no business to be in the city. I mean, anyone who can have a thought like that can't possibly be an urbanist. O Plano Voazan foi cancelado. No entanto, projetos como esse continuaram a acontecer por todo o mundo. Seu idealizador, o arquiteto franco-suíço Le Corbusier, protagonizou o movimento modernista, transformando o modo como nossa vida e nossas cidades são planejadas. So Le Corbusier was, I think, perhaps the most influential, the most seminally important architect of the 20th century. Le Corbusier was, for many years, actually, when I was going to school in the 1970s, Le Corbusier was considered, probably, the greatest genius in the history of architecture. Le Corbusier, he was living in the beginning of the 20th century, which is the beginning of the 20th century of industrialization. We have the Henry Ford, for example, with all the sense of the line of assembly. Le Corbusier will look at this industrialization process in a very positive way. In his book, he will do some comparison of some sports cars from the beginning of the 20th century with the Parthenon. He will say, look, things are evolving, things are industrialized, and the architecture must follow this same thought line. And for him, this was the future of design, to turn everything into a machine. We can throw away everything that came before. We can start anew with this wonderful new industrial reality. We can build everything based upon the model of the machine. Machines for living, machines for moving around, machines for everything. And, of course, he built a number of monumental buildings, the city of Chandigarh, the Unité d'habitation in Marseille, the Church of Ronchamps, a Catholic church. And his buildings were really seen as works of just towering genius. A motor car is a machine for traveling. The aeroplane is a machine for flying. The house is a machine for living in. Machines are everything. Le Corbusier believed the whole environment could and should be controlled by machines. As he famously said, a house is a machine for living in. Machines à habité, they basically said, the zeitgeist of our era is a zeitgeist of machines. Machines are transforming our world for good and for bad. And these architects basically said, we have to essentially accept the machine and embrace the machine. That's when Le Corbusier talks about machine à habité, talks about the fact that aeroplanes and automobiles and grain elevators are part of this mechanized world. We may as well not be nostalgic about our homes anymore. Let's accept the machine age as a place for our homes. The minister, who was an artisan of the building, has crossed the first unit of housing that the architect Le Corbusier wanted to show the Parisian public before putting it in place in Marseille, in the house that he built. Support by the fortes pillars of armed cement, the huge house of the urbanist, where hundreds of thousands of families live, will be celebrated very high in the sky of the Great Cité Phocéenne, where it will not depart, let's say, the traditional aspect. So, he thinks about this architecture, which is made for the masses, for the collective, with these more simplified materials. And everything we see exemplified in a very interesting way in the Villa Savoie. The Villa Savoie is in the west of Paris, one of the icons of modern architecture. And we can see the five points of modern architecture in a very clear way, right? These five points begin to be used in the modern architecture in all regions of the world, and everything is part of the Villa Savoie. So, be careful, child. Never verify. My mum said his words, oh, so many times, thinking you knew better than the other guys. Riding, I'm back, biting, I'm getting away with lies No Corbusier's Five Points of Architecture, he came up with these rules, but he didn't evidence-base them. He didn't ask people, like Walt Disney asked, are you happiest here or there? He just came up with his rules and applied them. Ideias como a Casa Máquina foram vendidas como grandes inovações da arquitetura e se tornaram símbolos do progresso e do futuro. Encantado por essa promessa, o casal Eugène e Pierre Savoie encomendou uma casa de veraneio a Le Corbusier. Pouco tempo depois de se mudar, a família descobriu que a casa apresentava sérios defeitos. Uma extensa correspondência entre Eugène e o arquiteto revela que a estrutura sofria com infiltrações, alagamentos e problemas de aquecimento. Apesar de respostas positivas e amigáveis de Corbusier prometendo os consertos necessários, os problemas não foram resolvidos enquanto a família Savoie habitou a casa. Morar em uma máquina parecia mais ser um pesadelo do que um sonho moderno. Ele nunca me perguntou, ele nunca fez nenhum testamento para determinar se você gosta de caminhar por minha construção melhor do que um construção em Vênese. Ele nunca me perguntou essa pergunta. Assim como muitos de seus contemporâneos, Le Corbusier acreditava que a arquitetura deveria ser projetada de cima para baixo, que cada detalhe deveria ser planejado por uma grande mente. Quando você analisa a vida de Le Corbusier, a gente vê várias tendências, isso de maneira muito clara, para regimes totalitários. Le Corbusier nunca escondeu a admiração que ele tinha pelo Mussolini, pelo Hitler. Ele vai escrever diversas cartas para a mãe dele elogiando esses sistemas totalitários. Algumas pessoas podem pensar o seguinte, olha, mas o Le Corbusier fez isso por meio de cartas para a mãe dele e ficou mais ou menos isso aí. Não, o Le Corbusier trabalhou para o Vichy, que era uma vertente do nazismo na França, durante 18 meses. Então, a pergunta que a gente deve fazer é a seguinte, de que maneira esse pensamento totalitário do Le Corbusier não influenciou a sua arquitetura? A arquitetura concebida por modernistas como Le Corbusier visava projetar não só um novo mundo, mas um novo homem. Em diversos sentidos, a gente consegue perceber essa ideia de higienização na obra do Le Corbusier. Em fato, a higiene, parte dos alemães, depois da guerra, querendo construções brancas porque a fome e a dor da guerra meio que os arruinaram. Le Corbusier era um fascista, não no sentido metafórico, mas ele era um verdadeiro creador. Primeiro de tudo, acho que as construções realmente mostram que ele era um fascista. Ele até escreveu algumas cartas para a mãe dele falando que Hitler, todos esses sistemas totalitários, o nazismo propriamente falando, estava certo, né? Ao fazer essa purificação, ele escreve cartas para a mãe dele dizendo isso de maneira muito clara. Isso está tudo de maneira muito aberta, principalmente nos museus que falam sobre Le Corbusier. Não havia uma cidade bonita no mundo que ele não queria destruir. Ele queria construir, ele queria alter Rio de Janeiro, ele queria destruir Algiers, Paris, ele queria destruir Stockholm, tudo com seus... ...como de... ...cold-bloodidos... ...tower blocos e assim por diante. Para Le Corbusier, a arquitetura era um modo de esculpir o amanhã por meio do que é construído durante o hoje. Suas cidades seriam ao mesmo tempo suas obras e instrumentos para lapidar o futuro. A modernidade se desenvolveu como uma das correntes políticas nos anos 1910 e 1920. Mesmo não compartilhando dos valores estéticos modernistas, a essência da arte nazista tinha algo em comum com eles. Ambos possuíam o desejo totalitário de planejar e construir um mundo segundo a visão de seus idealizadores. Bolshevismo, nacionalsocialismo, vários movimentos revolucionários que estavam sobre totalitário e engenharia social. Eles sabiam o que era melhor para os pobres humanos, os pessoas ordinários. Eles não só estavam colocando esses escritórios, que eles declararam ser lindos e limos. E, por isso, o planejamento e arquitetura, eles estavam mudando a qualidade e caráter de pessoas. Isso é o que chamava arquitetura determinada. E isso é algo que os modernos, especialmente os planos de cidade, decidiram que eles possam ter. E isso era uma máis ciência. Há alguma ciência envolvida, mas, realmente, behaviorismo. Eu me lembro quando behaviorismo era o dominante da escola de psicologia e a visão era que, se você condicionasse as pessoas corretamente, eles se tornassem o que você queria. Você poderia condicionar as pessoas para se tornarem qualquer coisa. fundada por John B. Watson, a escola de psicologia behaviorista acreditava ser capaz de moldar o ser humano, manipulando seus comportamentos por meio do controle de seu ambiente. Para provar sua teoria, Watson desenvolveu um experimento com um bebê conhecido como Pequeno Albert. A princípio, a criança não demonstra receio, nem mesmo quando é colocada perto de um jornal em chamas. Albert também não demonstra medo algum quando encontra um rato pela primeira vez em sua vida. Watson reintroduz o rato, porém, dessa vez, acompanhado por um som alto, uma das poucas coisas que assusta o Pequeno Albert. E ele faz isso repetidas vezes, até que Albert aprende a temer não apenas o rato, mas qualquer coisa peluda, até mesmo sem ouvir nenhum som alto. Para Watson, o experimento prova não apenas que o medo não é herdado, mas que, a partir do aprendizado e do condicionamento, diferentes comportamentos poderiam ser induzidos, projetando assim uma pessoa. Tenho uma dúzia de crianças saudáveis e bem informadas e meu mundo específico para criá-las. E eu me comprometo a escolher uma delas ao acaso e treiná-la para que chegue a ser qualquer tipo de especialista que escolher. Médico, advogado, artista, comerciante, inclusive, mendigo ou ladrão, sem levar nem um pouco em conta seus talentos, capacidades, tendências, habilidades, vocação ou a raça de seus antepassados. Assim como Watson, B.F. Skinner acreditava que nossas características seriam resultado de nossa interação com o ambiente. Ele ganhou notoriedade ao transformar a visão científica por meio de seus experimentos. O comportamento é um comportamento que opera sobre o ambiente e produzir consequências. E o comportamento é o mudamento que acontece quando as consequências têm um efeito E nós chamamos o efeito fortaleza ou reenforça. É, o que o organismo acabou de fazer é agora mais necessário ser feito de novo porque de novo reenforça consequências que seguem. Nós queremos ver pessoas Se você pudesse ensinar os péssos de um período de horário, em um período de horário de variável. Se você pudesse encontrar espaços de hundra de pessoas, porque eles estão pagando em um período de horário de variável. Não precisa ser a palavra de pessoas, mas sim. Se pudesse ensinar os péssos a jogar table tennis, você poderia ensinar as pessoas a se tornar um cidadão ou um cidadão ou o que você realmente queria. Eles eram infinitamente manipulável por influência identifiable. Em 1960, quando o B.F. Skinner pensava que o estímulo e a resposta, que você realmente usava um estímulo para mudar o comportamento de pessoas, os arquitetos começaram a pensar, se nós construirmos essas torres racionais, essas torres secas, e colocar pessoas em torres, eles começaram a se comportar melhor em arquitetura moderna do que eles fizeram em uma casa de roa. Mesmo opostos por visões de mundo completamente diferentes, Estados Unidos e União Soviética concordavam em um mesmo erro. acreditavam que certas decisões cabiam mais à canetada de um burocrata do que à livre escolha e trabalho de seu próprio povo. Projetado para substituir um bairro pobre por uma habitação pública de alta densidade, o complexo habitacional de Pruitt-Igall nasceu desse erro. Diferentemente dos soviéticos, que usavam a força como estratégia persuasiva, os americanos sabiam convencer a sua moda através da propaganda. Aqui, em novos bairros, com locais espaciosos, eles podem viver. Viver com plumbia do inverno, luzes elétricas, paredes frescas e o resto das conveniencias que são esperadas no século XX. Nesses projetos, os filhos podem jogar em segurança nas ruas altas, não nas ruas de alas e vacantes. Pruitt-Igall é o símbolo do ideal modernista posto em prática. Ali você tem um complexo habitacional, que foi construído de maneira planejada, de cima para baixo, onde você teve uma recolocação de pessoas naqueles conjuntos, aí você vai ter grandes problemas. Por quê? Porque ali você tem algo completamente setorizado no que diz respeito às residências, no que diz respeito ao aspecto habitacional. E quando você setoriza as pessoas, elas acabam se incomodando. Agora, nós estamos falando de seres humanos. Não é uma espalda monolítica ou alguma abstração que se chama negro. São jovens e garotas. Estamos em 16 e 17. Não acreditam que o país quer dizer nada. Não se sentem nenhum lugar aqui. Em Pruitt-Igall essas pessoas começaram a ver essas dificuldades, esses problemas da setorização, e elas começam a abandonar essas edificações. em Pruitt-Igall. Quando um prédio tem apenas uma janela quebrada, isso faz com que dê a impressão de descuido. Então as outras janelas também acabariam sendo quebradas por outras pessoas. Assim como a beleza faria um empuxo ao contrário. Quando você começa a ter contato com uma beleza, você vai querer ter harmonia sempre totalitária, evitando pequenos defeitos que possam vir a corromper aquele meio. E nós descobrimos que as torres, na verdade, causaram crime. Eu me, o comportamento eram terrível em esses projetos. Então, você vê que um monte de ventas se rompe, mas eles não foram rompidos por filhos tirando rocas. E o que é mais natural que os filhos tirando rocas? Nós não temos nada a fazer. Há absolutamente nenhum local de recrição aqui. E o playground, como esse, é uma moqueira para milhares de filhos. Os atentos não tinham atenção no que querem. e os atentos não tinham atenção no que querem. Algumas ideias do behaviorismo radical que visam o pragmatismo e a utilidade a todo custo ao condicionamento daquele ser, eles podem entrar em alguns argumentos que o afastariam, por exemplo, da afetividade. Já que a gente está criando um ser que seja totalmente treinado, condicionado, talvez o carinho e o amor não sejam tão bem-vindos aqui. Essas edificações começam a ser depredadas, vandalizadas, né? Então, o que aconteceu é que em menos de 30 anos, Pruitt Igo foi completamente demolida. Hoje é o dia de demolição no Pruitt Igo. Não só São Luís, mas o resto da nação está vendo com grande interesse os resultados desse experimento. O ponto ruim é que ninguém pergunta, o que são as consequências? Ok, você está tentando formar a sociedade, você está tentando mudar a natureza humana. Esse foi alguém sentindo no seu estúdio, desigando algo no papel e dizendo, oh, isso é maravilhoso, isso vai fazer os humanos mais limos e mais eficientes e melhor, como cidadãos do sistema de ordem totalmente. Então, nós vamos forçar eles a viver nesses escritos puros. A arquitetura moderna é inhumana. É contraditório. Por um lado, ela diz que é funcional, mas é extremamente desfuncional. A arquitetura moderna não pode agir, ela só pode deteriorar. Além de Pruitt Igo, diversos outros projetos de habitação pública nos Estados Unidos fracassaram. O que todos possuíam em comum era o fato de terem construído suas fundações sobre um pensamento arenoso, acreditando que a natureza humana poderia ser compreendida como uma equação matemática. Porque o que é o planejamento urbano se não a ação das próprias pessoas? Quando esses arquitetos começam a pensar o planejamento urbano pelas pessoas, a gente começa a ter problemas. Porque, veja, você pensa em tirar uma pessoa que viveu naquele lugar durante 30, 40 anos, não é simplesmente recolocar aquela pessoa e colocá-la em um apartamento, com habitação vertical. Você está tirando aquela pessoa de um lugar que ela conviveu, de um lugar que possui símbolos para aquela pessoa, que são importantes para a própria ressignificação dela no presente. Então, quando a gente fala desse urbanismo moderno, utópico, ele ignora completamente esses fatores históricos, esses símbolos que são importantes para o desenvolvimento do próprio caráter e personalidade de uma pessoa. Então, do behaviorismo que vai tentar transformar aquele ser humano em um robô matemático, contável, funcional, você vai ter um afastamento da afetividade e do acolhimento daquele ser. O que behavioristas e outros defensores da ideia de tábula rasa não consideraram em suas teorias foi o fato de que precisamos de um porto seguro. Um lar, uma família, uma história. algo que nos acolha, que nos dê significado e sentido para que possamos descobrir tanto a nós mesmos quanto o mundo ao nosso redor. A sensação de alguém como Le Corbusier foi que se você fizer o ambiente de uma certa forma, você conseguiria uma certa forma de pessoa. Se você quiser que as pessoas não tenha a sensação de comunidade, isso é claro que você construiria. Então, em uma sensação, há uma verdade no comportamento. E, claro, Le Corbusier Le Corbusier acreditava que ele queria fazer as pessoas melhoras, mas, na verdade, eles acreditavam em fazer as pessoas pioras. E quando ele vê a arquitetura como uma máquina de se ver dentro, ele está colocando também as pessoas de maneira robotizada. Bem, eu acho que a expressão de uma máquina na habitae, uma máquina para viver, expressa exatamente o problema porque uma casa, se não fosse nada, não é uma máquina. É uma coisa vivante, de uma maneira, que é criada por um homem vivo para viver dentro, e responde a, e é moldada pela pessoa que vive dentro. As pessoas são muito mais complexas do que robôs. As pessoas têm sentimentos, as pessoas têm emoções, as pessoas vivenciam o dia a dia, o cotidiano, de uma maneira completamente diferente dos animais, dos robôs. Então, ele acabou não levando isso em consideração, quando ele disse que a casa é uma máquina de se viver dentro. do mundo. Se você pensar em todas as cidades que você ama no mundo, e pensar, se há uma cidade modernista naquela lista? Eu acho que praticamente nenhum, excepto um arquiteto, diria que há uma cidade modernista que eles amam. Nós amamos Rome, nós amamos Paris. Você sabe, Rio, no sentido da sua terra, é uma cidade amada. Havana, é uma cidade antiga. As pessoas amam Havana porque é o rome deste hemisfério. Mas qual cidade você pode pensar em que que foi planejado por um modernista que é sucesso? Xandigar não é. Milton Keynes no Brasil não é sucesso. Não há uma cidade que podemos falar sobre um plano urbano que foi sucesso por esses arquitetos. e muitas pessoas diriam que a arquitetura de Le Corbusier pode ser impressionante e maravilhosa, mas nada de suas ideias urbanas produziu qualquer coisa que valeu para os seres humanos. Todas as ideias urbanas eram simplesmente valentes. As construções que nos cercam revelam quem somos e quem um dia já fomos. É por meio de cada detalhe, de cada obra e ornamento que descobrimos o valor daquilo que sobreviveu ao tempo. Quando a gente compara a arquitetura clássica com a arquitetura moderna, a gente tem um aspecto temporal e atemporal. O Parthenon, por exemplo, que até hoje está lá no alto da Acrópole Ateniência, é uma edificação que foi um templo politeísta, é uma obra que foi uma igreja, um depósito de pólvora, depois se tornou uma mesquita. então é uma edificação que está presente de maneira atemporal na história, porque possui os valores daquela sociedade. É por isso que o uso acaba mudando com o tempo, mas a obra permanece. Enquanto que os modernistas, quando eles pensam na funcionalidade, eles acabam criando edificações que são completamente temporais. E isso é muito significativo, porque naquele brutalismo do pós-guerra, muitas edificações vão ser destruídas em questão de 30, 40 anos. Engenheiros inventam coisas que são melhor do que outras coisas, mas, de fato, na arte, não é necessariamente que algo é melhor ou melhor, é que é mais bonita e a craftsmanship é melhor, e pintores que nós admires são grandes pintores porque eles podem manipular a mídia, porque suas ideias vem de tradição, geralmente. Mas, Engenheiros inventam coisas e o mais novo o que é melhor, o melhor é. Então, nós também temos isso com a genius ideia da Romântica que os artistas estão começando com um sobrepassos que, de fato, são melhor do que qualquer outro trabalho. É positivista. E, entre os dois esses dois, innovation e novelty, novas, são realmente os standards por que estudos e outros arquitetos têm sido julgados pelo menos até o último ano. E, de fato, é uma falha, não nos ajuda a todos. O fato, que os artistas que produzem esses works produzem garim, estranho, ungain, blobs e, porque eles parecem novos, os patronos acham e, você sabe, essa é a única razão por que eles acham porque pensam que há inovação nessas estruturas. então, no parto, a gente vê um edifício que, por possuir uma beleza significativa, mudou os usos de acordo com o tempo, enquanto que algo funcional, pragmático, acaba tendo um uso de 30, 40 anos e depois é demolido. Quando não é demolido, você vai ter ali diversos problemas, você vai ter ali, enfim, muita insalubridade, esses templos muitas vezes são descuidados, essa arquitetura acaba ficando ali na mão de pessoas que acabam usufruindo daquela edificação de uma maneira muito negativa. então essa é uma das principais diferenças, essa questão de temporalidade e atemporalidade, que a gente vê no edifício grego e vê nesses edifícios modernistas ali a partir do século XX. e se isso vai nos lastar, isso é bom, e muitas vezes não vai nos lastar, mas não nos importa mas não se import Lei a partir do século XX não汝 não se importase no passado mas ganhar Palace e também VA é não conceptos de fazer cemento e steel e glass, então vamos usar eles todos e vamos construir um melhor mundo. Bom, de um ponto de vista de biologia e do ponto de vista de physics e matemática e outros estes, é uma ideia absurda, porque sistemas precisam de evolução, precisam de transformação, precisam de compoundação ao tempo, e isso é como fractal patterns become so beautiful, por exemplo, é esse compounding que acontece, você sabe, em uma perspectiva evolutiva, o que ele está advogando, dizendo que precisamos começar de zero, é um pouco como dizer, vamos voltar a ser bactérias, single-celled organismos, e re-design a mundo de novo. É uma ideia louca em muitas maneiras. Claro, pessoas que são muito self-importantes ou narcisistas, como a Tabula Rasa, porque eles sentem que, até que eles chegassem na Terra, não havia justiça, não havia nada valido. E é a questão deles de fazer as coisas valido. Essa ideia de que você vai, você compreendeu como a sociedade funciona, e daí você vai começar a fazer experimentos para mudar a sociedade, essa ideia é absolutamente não científica. A ciência não tem braço epistemológico ou experimental para sustentar isso, ela não tem. O que sustenta isso é a crença ideológica, que no fundo é uma forma de crença religiosa, no mau sentido da expressão. E ainda estamos indo com essa forma de organizar o mundo, com consequências profondas, com consequências para a nossa saúde, para a nossa bem-estar e a sustentabilidade do mundo que estamos construindo. Quer receber todas as entrevistas completas da produção? Por apenas 10 reais mensais, você se torna um membro patriota e garante o nosso conteúdo exclusivo. Assine agora. Im Jahre 1933 musste das Bauhaus endgültig seine Tore schließen, unter dem großen Druck von Hitler und dem Nazismus. Der Nazismus dachte, dass die Idee des Bauhauses unterdrückt werden könnte, da sie entgegen den Ideen des Nazismus war. Viele hunderte Bauhäusler wanderten aus, teils unter dem Druck, teils freiwillig in die anderen Ländern von Europa und nach den Vereinigten Staaten. Bald nahmen sie neue Positionen ein, als Architekten, als Lehrer in Kunstschulen und Architekturschulen, auch in der Werbung und als Designers. Von ihnen ging keine Bauhauseinfluss aus, nach allen Richtungen hin. Und heute können wir, glaube ich, feststellen, dass aus den kleinen Zellen in Weimar und Dessau eine weltweite Bewegung geworden ist. Aber nicht nur diese Arquiteten sich über die Welt, sondern auch die Modernen Architektur. Und eines der Ideen der Modernen Architektur ist der International Style, die internationalisierung dieser Art in verschiedenen Bereichen der Welt. Und die Modernen Architektur waren, die modernen Architektur waren, die modernen Architektur waren. Und der Grund, warum sie die modernen Architektur waren, ist, dass sie von den Pionieren in Advertisung waren. Es ist nicht bekannt, dass Le Corbusier nicht als Architekt gemacht hat. In Paris, er hat einen Advertisungsmagazin gemacht. Und die Industrie payte ihn an Advertisungsmöglichkeiten. All sorts of things. Industrial products. So, they came up with this winning concept, the international style. Especially countries that were just forming as nations. They wanted to embrace this modern philosophy after World War II. And they just grabbed it as the way forward. Because it didn't have the baggage of, you know, copying old French architecture or old German architecture. It seemed like it was the way forward. It showed they cared about engineering and learning and science. But what does the international style do? It spreads a generic, very inhuman style all over the world. Okay, so intellectuals from the in the 30s and 40s just love that. But what is the result? The result is the destruction of all the beautifully adapted local architecture. The architectures that were here and there and there and there all over the world, they have adapted. And they are the best solution for the climate and the people and the social functions of that society. And here we have everything wiped out to impose the same ugly inhuman style. We have a monoculture, especially in the built environment, that spreads throughout the globe. McDonald's, the same kinds of office buildings, the same kinds of museums get built all over the world. You can walk into any city in China, 10 or 12 new cities in China, they look like Houston, Texas. You cannot tell you're in China because there's nothing Chinese about those cities. The local culture has been obliterated by global culture. Like a big propaganda, the modernism has promised us a future. We made great engineers to build our houses, design our cities and project our lives. Nowadays, we became a cobalt of an experiment from which we have agreed to take part. Some people may ask, is that the modernists are too far? If the modernists are too far, this happens mainly thanks to people. Because if there is a permission of project a city in the top to the bottom, it means that people are not acting in the formation of the city. Como resultado, a gente vai ter essas grandes caixas de concreto, onde as pessoas são jogadas lá dentro como animal e vivem de uma maneira completamente desqualificada. A influência de homens como Le Corbusier nunca esteve no poder de suas ideias ou na grandiosidade de suas construções, mas na sombra que seu legado continua a projetar sobre nós. Esse foi o penúltimo episódio da série O Fim da Beleza. Lembramos que o último capítulo estreia amanhã, dia 23 de fevereiro, às 20h. Produzir esse trabalho e disponibilizar de graça no YouTube só é possível devido ao apoio dos nossos membros assinantes. Por isso, convocamos você para se posicionar ao lado de uma empresa que está há mais de 5 anos transformando a vida de milhões de brasileiros. Para ser parte ativa dessa causa, você precisa investir apenas R$ 10,00 mensais. Se você aprendeu algo conosco, dê o próximo passo e apoie uma empresa que traz protagonismo para suas ideias. Está em suas mãos lutar pelo Brasil das próximas gerações. Além de apoiar o nosso trabalho e financiar as nossas produções, você também recebe acesso a nossa plataforma de assinantes com mais de 60 produções originais e seus respectivos conteúdos exclusivos. São cenas que não foram para o YouTube, entrevistas e muito mais. Aperte no link presente na descrição do vídeo, assine agora e torne-se um membro patriota. Muito obrigado, nós contamos com você e até breve! Aperte no link presente na descrição do vídeo, assine agora e torne-se um vídeo. Amém. Amém. Amém.